Até ao próximo dia 27 de Fevereiro, no Cinto Teatro Santo António, em palco Memória de um Príncipe e de um Ancião. Uma peça de teatro com coprodução da ATEF, da Oficina Versus Teatro e da Teatro e Artes. Memória de um Príncipe e de um Ancião tem cocriação de Eduardo Luís e Esther Vieira e encenação de Eduardo Luís. Às terças e quintas às nove e meia da manhã e quartas às onze e às três e meia da tarde. No fim de semana às sextas às nove e meia e às nove e meia da noite. Sábado com horário único das seis e meia da tarde e domingo às onze da manhã. Memória de um Príncipe e de um Ancião, no Cinto Teatro Santo António, até 27 de Fevereiro. Reservas através do mail info arroba atef.pt Os Acoustic Junkies dão o primeiro concerto de 2022 na esplanada do Barreirinha Bar Café, no Funchal. Um concerto com muito rock e grunge, sobretudo dos anos 90 e temas originais da banda, como por exemplo Start to Live, lançado no ano passado. Às oito da noite do próximo sábado, na Barreirinha Bar Café, concerto da banda madeirense Acoustic Junkies. Abertura do próximo sábado, na Barreirinha Bar Café,